Deus se agradou, tiozão, satisfação quando te fez Então bota fé nos três, nego, bota fé nos três Então fé no pai, no filho, no espírito santo Bota fé, então bota fé Deus se agradou, tiozão, satisfação quando te fez Então bota fé nos três, nego, bota fé nos três Então fé no pai, no filho, no espírito santo Não bota fé, então bota fé Ó meu senhor, um louvor de gratidão Canto para ti, por me livrar, me libertar e me fazer sorrir No passo a passo da minha convivência Mato leão por dia pra sentir sua presença Mas vale a pena, sabe por que? Então se liga só Hoje em dia não me sinto mais só Bem pior, o tempo que eu andava sem sua presença Meu coração cheio de mágoa pede a clemência Desespero, dor e lamentação Quis conhecer a verdade, então virei cristão Apaixonado, amor à primeira vista Jesus Cristo pôs meu nome no livro da vida Eu tô feliz, sabe por que, nego? Olha a cicatriz Eu tô sarado em nome de Jesus Reconheço o preço que foi pago por mim naquela cruz Deus se agradou, tiozão, quando te fez Então bota fé nos três, nego, bota fé nos três Então fé no pai, no filho e no Espírito Santo Bota fé, então bota fé Deus se agradou, tiozão, satisfação quando te fez Então bota fé nos três, nego, bota fé nos três Então fé no pai, no filho e no Espírito Santo Bota fé, então bota fé O meu chamado é esse, pra passar pros irmão Eu converti minha cultura em forma de adoração Pra louvar e adorar ao rei dos reis Perante a ti senhor, eu me curvo porque eu sei que o senhor É o todo poderoso, Deus da criação Criou o céu, criou o mar, não me criou em vão Que vida louca parceira, eu tô só de passagem Me converti ao evangelho pra seguir viagem Nessa viagem, tenho que seguir firme e forte Porque nessa batalha eu não conto com a sorte Mas com a fé, que não me deixa fraquejar Conhecendo a verdade, ela vos libertará Conheço a verdade, conhecendo a verdade E ela vos libertará Glória a Deus Então Deus se agradou, tiozão, satisfação quando te fez Nego bota fé nos três, então bota fé nos três Então fé no pai, no filho e no espírito santo Bota fé, então bota fé Deus se agradou, tiozão, satisfação quando te fez Nego bota fé nos três, então bota fé nos três Então fé no pai, no filho e no espírito santo Bota fé, então bota fé Eu hoje tô aqui no estilo maluqueiro Esse sorriso do meu rosto não compra nem E aí E aí E aí E aí E aí